MÚSICA 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 É da porra do farol que o empolgue MÚSICA 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 Pala forte, véi! Pala forte, turbo, tio! O bagulho quase virou pra trás, véi! Hum, refoca! Hum, refoca! Hum, refoca! O bagulho quase virou pra trás, véi! A CIDADE NO BRASIL Ah, que maluco do caralho! Quero ver quem andar aqui, caralho! Tá sentado aí na cadeirinha falando que o Jô tá mole! Ah, vem aqui, ó! Que é o prédio! Obrigado! Ó lá, cê viu? Mas já tava esperando ele, cê acha que não? Ó lá, cê acha que não é? Ó lá, cê acha que não é? Não! É o que? Ó lá, cê acha que não é? Ó lá, cê não é? Fala, meu irmão! Certinha, tiozão! Certinha! 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 Profissional do volante! Profissional do volante! O negócio é o outro, tiozão! Sai do meu pé, seu filho da puta! Fala, meu senhor! Aquele sonoro aqui no meu canal! Essa aqui, ó, só roubado! Caralho, eu estou falando nervoso! Vá, vi, lo, vi, lo, vi! Ah, velho! Tô bem, legal! Vou encostar aí, né? Vai encostar! Tava nada, você vinha na contramão, farol vermelho! Pera aí! Oh, pera aí, eu tô filmando! Tava nada, 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 tava nada